O Dennis é uma frase forte, Dennis, que eu não sei se foi uma ou duas vezes que eu ouvi, ele falou assim, tem gente que só está fazendo peso aqui na Terra. Só existe, a pessoa só existe. E eu falei, cara, isso é uma provocação muito foda, típica do professor, Dennis, típica do professor, que faz pensar mesmo. O Sócrates fala que uma vida não examinada não é uma vida que valha a pena ser vivida, né? Então é uma vida examinada, uma vida questionada, uma vida que, cara, não é possível. A gente está aqui, ninguém fala assim, o que é a morte? O que vai acontecer depois? Esse universo todo, para onde ele vai? Ele está indo para algum lugar? Tem fim? Não tem fim? Por que existe algo e não nada? Por que existe alguma coisa em vez do nada? Então são questões que, claro, muitas vezes, ou frequentemente, a gente não consegue responder. O Santo Agostinho vai chamar isso de a miséria da condição humana. Nós somos capazes de fazer perguntas fantásticas, enormes, mas, às vezes, a gente não tem condições de respondê-las, pelo menos não no tempo no qual a gente gostaria de respondê-las. E as pessoas vão dizer, ah, então é melhor fugir dessas perguntas. Não? Não. Especular a respeito. Forçar ao máximo os limites de compreensão. É isso que dá sentido a essa passagem. Até porque, talvez, algumas respostas, talvez você não consiga achar, mas o seu, né, ter ido ao extremo é o suficiente para o outro pegar pronto e ir ao extremo também, e juntar esse conhecimento e ter resposta um dia na vida, né? Sem dúvida. E a filosofia, ela surge exatamente, Aristóteles fala isso na abertura do seu livro chamado A Metafísica, Aristóteles vai dizer que a filosofia surge do espanto, da admiração. Então, se nós perdemos a capacidade de nos admirarmos, se nós perdemos a capacidade de nos espantarmos diante das coisas, dizer, cara, como é que esse negócio é assim? Será que é assim mesmo? É isso que eu estou vendo? Quais são os fundamentos disso que eu estou vendo? Se a gente perde essa capacidade, nós somos pouco mais do que protozoários mal intencionados. Então, assim, é fazer esse esforço, essa tentativa, e nunca perder a capacidade de espanto. Legal. E aí as respostas, elas vão ser... Você sabe, falando em Aristóteles, ele vai dizer o seguinte, que tanto as respostas mítico-religiosas quanto as respostas filosóficas, elas têm origem no mesmo tipo de questionamento. O que os religiosos, o que os míticos, o que os místicos estão tentando responder, são as mesmas perguntas que a filosofia está tentando responder, que a ciência está tentando responder. Só que nós adotamos caminhos completamente diferentes, com fundamentos completamente diferentes, e talvez isso seja interessante aprofundar, porque não é qualquer resposta pelo simples fato de eu querer celebrar a realidade de uma maneira que vai sustentar algumas posições. Então, vamos lá.